A gente está começando aqui mais uma sessão fotográfica, o nosso 8.5 SI é que vai acompanhar a gente hoje nessa sessão fotográfica e a gente vai fazer todo o making of para vocês que nos acompanham por aqui. Estamos aqui de frente para um dos pontos dos cartões postais de gramado, a entrada da cidade via Nova Petrópolis, o nosso pórtico de pedra que já é conhecido em todo o Brasil por diversos cartões postais e a gente vai a partir de agora mostrar para vocês toda essa configuração por aqui. A gente vai fazer essa sessão também lá na Vinícola Ravanello que nos cedeu espaço para a gente levar o nosso 8.5 SI e vocês vão de carona com a gente a partir de agora. Vocês sabem que gramado é uma cidade turística que recebe milhares e milhares de visitantes. todos os anos e esse aqui é um dos pontos que os visitantes mais gostam de fotografar, de chegar e conhecer, que é o pórtico de entrada de gramado via RS-235. Aqui seguindo essa RS diretamente, aqui você vai sair na cidade de Nova Petrópolis, que é uma cidade vizinha a gramado, e aqui seguindo em frente você vai para o centro da cidade de gramado. E é aqui que a gente vai começar a mostrar para vocês um pouco mais do nosso 8.5 SI, que também vamos levar para a Vinícola Ravanello, como eu estava falando para vocês anteriormente. Mas isso aqui é legal de mostrar porque é o seguinte, olha o quintal desta casa sobre rodas aqui que a gente está mostrando para vocês. Então a gente estacionou o 8.5 SI aqui ao lado, no recuo do pórtico de gramado, e essa vista maravilhosa aqui é o que você tem da sua janela de casa, o que é muito legal e que você pode usufruir na vida sobre rodas de uma forma geral. Então esse tipo de experiência é o que a gente quer passar para vocês cada vez que a gente traz o nosso motorhome para a rua e pode mostrar um pouco mais da vida sobre rodas. Muito bem, a gente chegou aqui agora à Vinícola Ravanello para mostrar para vocês um pouco mais desse making of, dessa sessão que a gente está fazendo com o nosso 8.5 SI. E lembrando que esse modelo é no chassi VECO Daily 70-170, especial para motorhome. E com ele você pode viver a vida das mais variadas formas, assim como todo o nosso portfólio de produtos. A gente sempre fala aqui que depende da sua vontade, de como você gostaria de viver a vida sobre rodas, a nossa equipe está pronta para te direcionar e poder te ajudar a escolher o modelo ideal para a sua vivência. Aqui com o 8.5 SI você faz no mundo o seu quintal de casa, assim como outros modelos que você encontra no nosso site www.si.com.br e por lá você vai ter todas as informações dos nossos modelos. A gente te convida para acompanhar o nosso dia de trabalho por aqui, para trazer as melhores imagens para você que nos acompanha. A gente te convida para acompanhar o nosso site www.si.com.br A gente sempre fala no nosso canal do YouTube da importância de você poder escolher o quintal da sua casa, indiferente do modelo. A gente está aqui hoje gravando com o nosso 8.5 SI, mostrando para vocês esse dia a dia sobre rodas e a escolha que você pode fazer com relação a cada lugar que você vai visitar. Se por acaso fechar o tempo por aqui, você pode escolher um outro lugar para estacionar o seu motorhome e viver o seu dia da maneira mais plena possível. É isso que a gente tenta buscar aqui nos nossos conteúdos, sempre no YouTube e a gente traz para vocês com exclusividade em mais esse making of. E aí Independente da oferta, você pode escolher um outro lugar que você pode escolher um outro lugar que você vai visitar. A opção que você escolher dentro do catálogo da Santo Inácio, o mais importante é você escolher aquele motorhome que vai ter mais a ver com o seu dia a dia sobre rodas. Se você gosta de pegar a estrada e no fim do dia ter uma cama confortável para dormir, estar em casal, você e sua esposa, você e seu marido, enfim, você pode optar por um modelo compacto, por exemplo. Se você gosta de tamanhos maiores em que você possa passar mais dias aí e com ainda mais conforto no camping podendo aproveitar cada espaço da melhor forma possível, você pode escolher os tamanhos de maior porte como o 7.5 no chassi Mercedes e até mesmo o 8.5 no chassi Iveco. O importante é você escolher aquele estilo de vida que melhor vai se adequar ao que você espera da sua vida sobre rodas. Seguimos aqui na vinícola Ravanello fazendo a nossa sessão aqui a bordo do 8.5 SI chassi Iveco Daily 70-170 especial para motorhomes. E os fins de tarde especificamente também tem diversas características que são muito bacanas aí no dia a dia de quem vive sobre rodas. Como esse tipo de cenário que você pode escolher no seu quintal de casa que a gente sempre fala, né? Temos também uma situação que a gente fala muito aqui que é o tamanho da janela do 8.5 SI. Eu vou mostrar para vocês por essa outra câmera aqui. Olha só, você tem aqui uma visão que realmente é privilegiada. Olha o tamanho dessa janela aqui perto da mesa que você vai conseguir ver tudo que está se passando do lado de fora da casa sobre rodas. Então você tem uma visão super privilegiada de todos os lugares em que você estacionar. E eu acho que o mais bacana de tudo isso é essa questão de você ter essa experiência aqui, né? Você passou o dia inteiro ali no todo, debaixo do todo, conversando com a família, com os amigos, fazendo novas amizades. E aí no fim de tarde você tem esse momento de calmaria, tranquilidade aqui a bordo da sua mesa de jantar. Você pode se alimentar aqui, comer alguma coisa que você gosta com o cenário que você quiser aqui do lado da janela. Essas são as vantagens de viver numa casa sobre rodas. Essas são as vantagens de poder escolher um quintal por dia, né? Se você quiser. É você poder ter experiências diferentes com uma vida simples, com uma vida tranquila dentro da sua casa que pode estar em qualquer lugar do mundo. A gente te convida a fazer parte desse estilo de vida aqui seguindo com o nosso making of. Muito bem, gente. E assim a gente encerra o nosso making of aqui nessa edição do Santo Inácio ao vivo. Também aqui para o nosso YouTube, nesse lugar incrível que é a Vinícola Ravanel. Agradecer aí a toda a equipe da Ravanel que nos ajudou aqui nesse momento. E a gente vai encerrando por aqui esse making of, agradecendo aí a companhia de vocês, mostrando esse lugar belíssimo. E para você que quiser conhecer também, a gente vai deixar o endereço aqui embaixo para você poder conhecer mais desse lugar incrível. E também dos motorhomes Santo Inácio. Obrigado e até a próxima. Valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto